Olá estudantes da EJA do estágio 5, tudo bom? Então, estamos aqui para mais uma aula do Eixo Meio Ambiente e Diversidade, que é uma aula diferente, tá? É uma aula dividida em duas partes. Nessa aula de história, a gente vai continuar falando da história do nosso tempo, da história do tempo presente, nas questões que dizem respeito ao tema ambiental, né? E aí eu trouxe algumas informações para vocês nessa aula, como eu falei, dividida em duas partes, sobre a emergência da questão ambiental no Brasil, né? Nessa última década do século 21, o Brasil vem passando por um processo de devastação ambiental muito grande e os casos de crimes ambientais também vão se acumulando. Então, por isso, nessa aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre a lei, uma lei para proteger o meio ambiente, né? A legislação brasileira ambiental, ela é uma legislação muito moderna, muito severa também, mas ainda pouco conhecida. E aí a gente precisa entender o que é impacto e crime ambiental no nosso país, exatamente para a gente poder saber identificar quando essa lei de proteção ao meio ambiente está sendo desrespeitada. E aí a gente vai falar um pouco sobre o agronegócio e a destruição ambiental, né? Apesar da necessidade de desenvolvimento econômico que o nosso país tem na questão do agronegócio, o agronegócio também vem se mostrando um vilão na nossa história quando o assunto é desenvolvimento sustentável e o direito ambiental. E aí a gente vai falar de um tema muito recente que a história brasileira conheceu, que foi o caso do rompimento das barragens de mineração no estado de Minas Gerais, que causou aí as nossas maiores tragédias ambientais do tempo presente. Então nessa aula a gente vai discutir, como eu falei para vocês, né? A emergência da questão ambiental no Brasil. É urgente que nós brasileiros e brasileiras tomemos posse dessa causa e passemos a lutar pela nossa preservação ambiental. Para começar a gente precisa entender o que é problema ambiental no nosso país e por que a gente precisa de uma lei para proteger o meio ambiente. Aí eu trouxe esse texto para vocês que eu vou ler aqui e aí vocês vão me acompanhando e na medida que eu vou lendo eu também vou explicando para vocês alguns pontos dele. Os problemas ambientais do Brasil, aqueles que afetam o meio ambiente, são múltiplos, vastos e de enorme gravidade, prejudicando todos os seus biomas. Entre as principais ameaças estão a poluição da água, do ar e do solo, o desmatamento, o depósito e disposição de lixo em locais inadequados, a caça e a pesca pedratórias, o desperdício de alimentos e de recursos naturais e o aquecimento global. Todas elas têm sua raiz na explosão demográfica, na acelerada expansão urbana e agropecuária e no proporcional aumento do consumo geral de recursos, podendo agir em separado, mas em geral, fazendo-o em combinação. Além disso, estes desencadeiam uma série de impactos negativos sobre a biodiversidade, fazendo declinar populações, extinguindo espécies, privando-as de comida e abrigo e provocando-lhes doenças, redução em seu crescimento, anomalias genéticas e outros mares. Fatores culturais, econômicos e políticos, que privilegiam a exploração predatória, imediatista, imprevidente e insustentável da natureza, além da ilegalidade, dificultam enormemente a aplicação e a eficácia das normas legais de monitoramento, fomento e proteção das espécies selvagens. A falta de educação ambiental e de consciência da população sobre o papel fundamental que a natureza desempenha na vida humana são outros agravantes desse contexto dramático, fazendo com que as projeções de futuro não sejam otimistas, embora o conhecimento exista e seja facilmente acessível, e embora os custos de transformação do modelo atual sejam baixíssimos comparados aos seus benefícios, especialmente na perspectiva de longo prazo. Então, como a gente está vendo nesse primeiro texto explicativo, nós já sabemos quais são as principais causas dos problemas ambientais no Brasil e no mundo, desmatamento, poluição, a questão do descarte inadequado do lixo, a caça e a pesca predatória, um desenvolvimento econômico sem planejamento sustentável. Então, as causas dos problemas ambientais, elas são conhecidas. Assim também como as possíveis soluções para mitigar o problema, ou seja, para diminuir o problema. Mas por que ele ainda persiste? E aí, algo que o texto chama a atenção e que é importantíssimo a gente frisar, é a questão da falta de educação ambiental e de consciência da população sobre o papel fundamental que a natureza desempenha na vida humana. Então, é preciso que a cada dia nós vamos aperfeiçoando e compreendendo melhor que a educação ambiental é uma necessidade. E como eu falei no início da aula, saber o que é crime e o que é impacto ambiental vai ajudar a gente a entender como a lei ambiental deve ser aplicada no nosso dia a dia. E aí eu trouxe mais uma vez para vocês, para ficar bem destacado, quais são as principais ameaças ao meio ambiente. Então, mais uma vez aqui, o destaque para a poluição, degradação do solo e o lixo, o resíduo descartado inadequadamente do que a gente consome. Além disso, temos também a questão da poluição da água e do ar. Então, observe que a poluição atua em três setores, solo, água e ar. E ela interfere, portanto, em todo o nosso cotidiano e em todos os setores, vamos dizer assim, em todos os biomas do nosso planeta. Isso provoca aquecimento global. Há também a questão do desmatamento, que nos últimos anos vem se provando ser o maior desafio do Brasil a ser enfrentado nas suas áreas de floresta, principalmente a questão do desmatamento, o declínio da biodiversidade dos serviços ambientais, ou seja, a cada dia que passa, os recursos naturais vão se esgotando. Isso também é relacionado aí à questão do desperdício. Então, são as principais ameaças ao meio ambiente e que todos nós somos responsáveis. Sejamos pessoas individuais, grupos coletivos, empresas, políticos, todos nós somos responsáveis em proteger o meio ambiente. A legislação ambiental brasileira é uma das mais completas do mundo. Apesar de não serem cumpridas da maneira adequada, as 17 leis ambientais mais importantes podem garantir a preservação do patrimônio ambiental do país. E aí eu trouxe para vocês um trechinho de uma delas, que é a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que diz o seguinte, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Essa lei determina em seu artigo 29 que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, tem uma pena, que é uma de detenção de seis meses a um ano e ainda multa. Também incorre nessas penas, ou seja, como um crime ambiental, aqui está falando da questão da fauna, dos animais silvestres brasileiros. as pessoas que impedem a procriação desses animais selvagens, dessa fauna, sem a devida licença, sem a devida autorização ou em desacordo com a licença que foi obtida para isso. Quem também modifica, danifica ou destrói um ninho, um abrigo ou um criadouro natural desses animais da nossa fauna, quem vende, quem expõe a venda, quem exporta ou adquire guarda, que tem cativeiro ou depósito, utilizando aí o mecanismo de transporte de ovos, de lavas ou de espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos que são oriundos desse bioma, provenientes dos criadouros, não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Portanto, para ter um papagaiozinho, um papagaio, gente, é um animal silvestre brasileiro, você precisa de uma autorização especial para isso, porque é um animalzinho que necessita de cuidados especiais. Então, assim, para manter um animal desse em cativeiro, presta bem atenção nessa legislação, porque você não pode fazer isso sem a devida licença ou autorização dos órgãos de proteção ao meio ambiente, certo? E também o tráfico desses animais, dos ovos, como vocês estão vendo aí. é uma lei que protege também os animais silvestres do Brasil. Ao longo dessa aula, eu fui trazendo para vocês alguns pontos dessa lei de proteção ambiental e discutindo esses assuntos sobre essa emergência que nós temos da nossa proteção ambiental. E ainda pensando essa questão do que é impacto e crime ambiental, no artigo 54 da mesma lei de proteção ambiental, diz o seguinte, que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, também, ó, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, vamos observando aí que a lei de proteção ambiental brasileira é uma lei muito severa. O problema é que ela ainda é pouco conhecida. E aí eu trouxe esse vídeo para vocês com os principais acidentes ambientais do nosso país ao longo de nossa história. E que vocês vão ver que esses acidentes não são tão acidentes assim. a maioria desses acidentes, e aí botem muitas aspas, são crimes ambientais. Vamos conhecer? Esse vídeo apresenta nove acidentes classificados como ambientais e que alguns deles se farão vidas. Caso queira que um acidente que teve enormes proporções no Brasil ou no mundo seja produzido, sugira nos comentários. Em todo o mundo, milhares de acidentes já ocorreram ocasionando danos ao meio ambiente. Acidentes ambientais acontecem todos os dias, mas pouco deles levam a danos ambientais quase irreparáveis e acabam com vidas. O Brasil também apresenta um vasto histórico de acidentes com danos ambientais. Você verá nesse vídeo a lista dos principais acontecimentos em ordem cronológica de ocorrências. 1980, Vale da Morte. O jornal americano batizou o Polo Petroquímico de Cubatão, em São Paulo, como Vale da Morte. As indústrias localizadas na cidade de Cubatão despejavam no ar toneladas de gases tóxicos por dia, gerando uma névoa venenosa que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com deformidades físicas, sem cérebros. O polo contaminou também a água e o solo da região, trazendo chuvas ácidas e deslizamentos na Serra do Mar. 1984, Vila Socor. Uma falha em dutos subterrâneos da Petrobras espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores dessa vila, localizada também em Cubatão, São Paulo. Após o vazamento, um incêndio destruiu parte de uma comunidade local, deixando quase 100 mortos. 1987, Césio 137. Um grave caso de exposição ao material radioativo Césio 137 ocorreu em Goiânia, Goiás. Dois catadores de lixo arrombaram o aparelho radiológico nos escombros de um antigo hospital e encontraram um pó branco que emitia luminosidade azul. O material foi levado a outros pontos da cidade, contaminando pessoas, água, solo e ar, e causando a morte de pelo menos quatro pessoas. Anos depois, a justiça condenou por homicídio culposo os três sócios de um funcionário do hospital abandonado. Mas a pena foi revertida em prestação de serviços voluntários. 2000, vazamento de óleo na bacia de Guanabara. Um acidente com o navio petroleiro resultou no derramamento de mais de um milhão de litros de óleo in natura, no Rio de Janeiro. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, aplicou duas multas a Petrobras, devido à morte da fauna local e poluição do solo em vários municípios. 2003, vazamento de barragem em Cataguases. O rompimento de uma barragem de celulose em Minas Gerais ocasionou o derramamento de mais de 500 mil metros cúbicos de rejeitos, compostos por resíduos orgânicos e soda cáustica. Os rios Pomba e Paraíba do Sul foram atingidos, causando sérios danos ao ecossistema e à população ribeirinha. As empresas foram multadas em 50 milhões pelo IBAMA. 2007, rompimento da barragem em Mirai. Uma barragem rompeu nessa cidade mineira, causando um vazamento de mais de 2 milhões de metros cúbicos de água e argila. A empresa foi multada em 75 milhões, mas os danos ainda permanecem evidentes. 2011, vazamento de óleo na Bacia de Campos. Houve o vazamento de uma grande quantidade de óleo no Rio de Janeiro. A empresa americana Chevron despejou no mar cerca de 3 mil barris de petróleo, provocando uma mancha de 160 quilômetros de extensão. Animais foram mortos e o IBAMA aplicou duas multas à empresa, totalizando 60 milhões de reais. A Chevron foi também obrigada a pagar uma indenização de 95 milhões ao governo brasileiro pelos danos ambientais. 2015, incêndio na Ultracargo. Um incêndio no terminal portuário Alemoa, em Santos, litoral sul de São Paulo, gerou uma multa de 22 milhões de reais, aplicada pelo órgão estadual de meio ambiente ao Ultracargo, por lançar efluentes líquidos em Manguezais e na Lagoa Contígua ao terminal. Foram também emitidos efluentes gasosos na atmosfera, colocando em risco a segurança das comunidades próximas, dos funcionários e outras instalações localizadas na mesma zona industrial. 2015, um pimento da barragemã de Mariana. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão da Samarco em Mariana, em Minas Gerais, provocou a liberação de uma onda de lama de mais de 10 metros de altura, contendo 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Em Minas Gerais, na última década, ocorreram desastres ambientais com mineração em Nova Lima, 2001, em Mirai, 2007 e em Itabirito, 2014. Se gostou do vídeo, Então, como eu estava falando para vocês, aqui, como o vídeo mostra esses nove acidentes ambientais, se a gente for trazer como tem aqui o aspecto legal do artigo 54 da lei de proteção ambiental, são problemas provocados que causaram danos à saúde humana e que provocaram a mortandade de animais e a destruição significativa da flora brasileira e da fauna também, como a gente viu. Então, será que são realmente acidentes ou foram crimes ambientais, como está escrito nesse artigo da lei de proteção ambiental? Então, a gente deve sempre pesar nesse movimento essa questão. Afeta um só ou afeta toda a coletividade nesse sentido? Se afeta toda a coletividade nesse sentido e destrói essa perspectiva de vida natural, portanto, é um crime ambiental. E aí, para continuar nesse tema, a gente precisa ver e discutir a temática do agronegócio e a destruição ambiental. O agronegócio, gente, ele é uma necessidade para o desenvolvimento econômico nacional, mas a gente ainda tem algumas questões porque isso ainda não é feito de maneira sustentável. É possível uma atividade agrícola de maneira sustentável, como a gente já viu aqui em outras aulas, mas ainda temos uma forte degradação ambiental e concentração fundiária que acompanham o avanço da agricultura empresarial no país. Prejuízos causados ao Pantanal, Cerrado e Amazônia são a face mais conhecida dos danos que também atingem camponeses e populações tradicionais. E aí, aqui eu trouxe algumas reportagens recentes do país que mostram como é e como tem sido essa relação entre o agronegócio, a concentração fundiária e a degradação ambiental, sobretudo no que diz respeito ao desmatamento e as queimadas. Então, esses são os dois grandes, digamos assim, vilão dessa relação entre agronegócio e questão ambiental, o desmatamento e as queimadas de áreas de floresta. Agrônomos, biólogos e entidades como a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, alertam que a destruição da vegetação nativa e as mudanças climáticas têm grande potencial para prejudicar diretamente o agronegócio no Brasil, porque afetam diversos fatores ambientais de grande influência sobre a atividade agrícola. Eles dizem que as notícias sobre o setor ambiental no Brasil não são animadoras. Se o ritmo de desmatamento da Amazônia continuar como está, atingiremos em pouco tempo um nível de devastação sem volta. Junho, um caso de 2019, porque esse texto é de 2019, foi o mês com mais desmatamento na Amazônia, 920,4 quilômetros quadrados, desde o início do monitoramento com o sistema de alerta pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2015. Foi um aumento de 88% em relação ao mesmo ano do, ao mesmo mês do ano anterior de 2018. Esse problema é reforçado pelo aquecimento global, que torna o clima mais instável e aumenta a frequência de extremos, como ondas de calor, estiagens e chuvas em excesso. E o desmatamento só intensifica esse processo e, portanto, vai prejudicando o próprio desenvolvimento agrícola. Agrícola e pecuário também, porque isso também atinge a pecuária. Então, esses problemas, como a gente está vendo, são da ordem do dia aqui no Brasil. É preciso que todos esses setores da sociedade se envolvam para buscar soluções para um desenvolvimento sustentável e para que essas questões ambientais não vão se multiplicando como a gente está vendo aqui nessa aula. E aí eu trago um pouco para você de algo que também foi assunto recente da nossa história, que é a situação das barragens de rejeito na mineração. Como o próprio nome diz, uma barragem de rejeito é aquilo que não pode ser aproveitado da extração mineral. E aí vai se criando, digamos assim, uma barragem de lama, uma lama que contém mercúrio, que contém outras substâncias tóxicas. E na nossa história recente das questões ambientais, tivemos aí o caso das cidades de Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais, que sofreram com o rompimento dessas barragens. Morreram pessoas, os biomas foram atingidos, rios morreram, portanto, toda aquela fauna e flora local daquelas regiões foi perdida por conta do rompimento dessas barragens. Então, observe, há vários tipos de situações que geram impactos e crimes ambientais na nossa atualidade. Nós temos uma legislação que é muito clara e que define como isso deve ser combatido, mas, como a gente está vendo aqui na aula, ainda são situações recorrentes na nossa história recente essa prática de crimes ambientais. Então, aqui em 2015, na cidade de Mariana, Minas Gerais, as barragens de Fundão e Santarém, que estão localizadas na cidade de Mariana e Ouro Preto nas Minas Gerais, se romperam, liberando uma onda de lama que teria chegado até 2,5 metros de altura. Os moradores daquela região relataram um cenário de devastação no distrito de Bento Rodrigues, o mais atingido, a cerca de 2 quilômetros de onde ocorreu o rompimento. Na época, 20 pessoas ficaram desaparecidas, 631 desabrigadas e, até a publicação dessa reportagem aqui, haviam sido identificados quatro pessoas mortas, mas foi um total de 17. Esse acidente foi notícia nacional e notícia internacional. E, como a gente está vendo aqui, é preciso ter cuidado, porque não necessariamente foi um acidente. A empresa que foi aquela que não cuidou desses rejeitos tem a sua responsabilidade social, ambiental e econômica com esse episódio, com esse crime ambiental. Então, assim, os principais jornais do Brasil mostram o que ficou do lugar após o rompimento da barragem de rejeitos, que, como vocês estão vendo aqui, é um mar de lama que foi ocupando a serra e foi descendo até atingir a cidade. Ainda seguindo, quais são os impactos que um rompimento de uma barragem como essa de mineração provoca quando esse tipo de acidente, vamos dizer assim, acontece. Mortandade de peixes, porque toma os rios, aquela lama é uma lama tóxica, portanto, os peixes não sobrevirem. Sem possibilidade de reflorestamento ou de desenvolvimento da agricultura. A intoxicação dos seres vivos por conta desses rejeitos, porque são rejeitos tóxicos, tem substâncias nocivas à saúde. No caso do rompimento da barragem de Mariana, a morte de um rio inteiro, que foi o Rio Doce, porque as nascentes desse rio foram só aterradas. Os afetados ficaram sem água potável, famílias desabrigadas, cidades inteiras que precisarão ser reconstruídas, a demissão de pessoas da empresa, porque as pessoas que trabalhavam nessa empresa moravam na região atingida, a poluição dos outros rios da região, os moradores das cidades atingidos, que até hoje, em alguns casos, ainda vivem de doações, famílias que ainda buscam por seus parentes desaparecidos, e a atuação política e jurídica que ainda é muito lenta para punir os responsáveis por este crime ambiental, porque foi um crime ambiental, tendo em vista a proporção e a devastação ambiental que o rompimento dessa barragem provocou. Em 2015, Mariana, em 2016, Brumadinho, ou seja, um ano depois, não houve aí um aprendizado para tentar evitar um novo rompimento de uma barragem de mineração, e mais uma vez, um mar de lama tomou conta das regiões serranas do estado de Minas Gerais. E é importante discutir esses crimes ambientais que ocorreram no nosso país, porque a gente precisa pensar o que vamos deixar de legado para gerações futuras. Então, como vocês viram aqui nessa aula, vários fatores que ocorreram e que foram taxados de acidentes ambientais, na verdade, não foram acidentes. Pelo que a gente viu da nossa legislação de proteção ambiental, são crimes ambientais e que ainda precisam muito ser investigados e consultados e analisados para pensar soluções e situações em que esses acidentes não voltem a acontecer. Então, como nessa aula a gente abordou algumas das tragédias ambientais brasileiras mais significativas, principalmente no século 20 e 21, que tal você pesquisar e descobrir o que aconteceu com os responsáveis por essas tragédias? Aqui nessa aula a gente foi dando algumas dicas, hein? Converse com seu professor, com sua professora e a gente se vê na segunda parte dessa aula, tá bom? Bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!